Você pode fechar a porta, dá licença? Ô, você acha que esse short tá muito curto? Eu vou trocar meu namorado pedindo a opinião do meu short escurto pro amigo dele na frente dele. Eu vou conversar com ele, não sei se ele dá conta, tá bom? Não, sim. Cheguei! Sim, mas é que tem umas paixões que tá meio repetitivo, que ele dá sua opinião. Toda hora, tipo, escurto. É de eu. Você senta tudo bem? É de cara. Hã? Ô, você acha que esse short tá muito curto? Foi o meu evento que eu vou nessa semana, de vinho? O que você tá fazendo? Hã? O que você tá fazendo? Quer ver? Tô pedindo a opinião. O que você acha, Júlio? Vai. Eu não acho. Você tá chegando. Eu tô escolhendo a roupa que a gente vai procurando a nossa opinião. Sei lá. Mas como que eu sou a pensa, velho? Você... Você perdão, mas não... Eu não posso pedir a opinião pra ele? Pera, a gente treta hoje mais cedo. Aí eu chego em casa, aí você vem aqui e pede a opinião de short escurto pro cara. Mas eu tenho como você dispara com a minha ajuda. Tivem? Eu só pedi a opinião dele. Ele olha mais... Você pode ter licença? Mentira. Você pode ter licença? Não, você pode. A gente nem conversou ainda de hoje de tarde. O que você tá fazendo? Ué? Eu sou... É o quê? Eu estou experimentando roupa. E eu vou pedir a opinião pra quem eu quero, não pra você. Pra quem eu quero? Sim. E se eu fizesse a mesma coisa? Eu estiver pedindo a opinião de uma sunga pra uma amiga sua que eu sou. Eu sou a sua roupa. Começa lá, começa lá, Juliana, que eu já vou pra cá. Eu não vou. Eu não vou. Dá licença. Eu nem vi. Dá licença. Você pode falar comigo? Por que você tá continuando falando comigo? Eu nem vi, gente. Oxe. Eu nem olhei. Mano, você jura por Deus que é assim que você quer começar a resolver as coisas? Você pode falar e falar comigo? Não, você quer resolver as coisas com o quê, velho? Você não tá gostando da sala? Você não tá gostando de eu sair? Mano, ele é meu amigo. Ele veio aqui comigo. Ele é meu amigo também. Não, mas eu não olhei pra bunda de ninguém, cara. Pelo amor de Deus. Você sempre olha, Gil. Dizem, 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 dizem. Dizem, 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 dizem. Dizem, dizem, dizem. Dizem, dizem, dizem. Dizem, dizem, dizem. O que que tem a ver com isso? Ainda fala que eu sempre olho pra bunda. Ela tá louco. Juliano, uma coisa. Eu não tô falando pra você que o que aconteceu aqui foi você. Não, como não? Tá brincando comigo agora? Porra. Por que que você olhou agora? Mas viu que ela tava provocando. Não, não. Mas olha aqui alguma coisa aqui. Você vai olhar e vai... Porra, agora eu olho pro lado na hora. Irmão, foi assim. Ela veio falando de longe. Ela veio aqui. Oi, Gil, tudo bem? Olha aqui na bunda. Brincadeira. Eu não entendi esse olho. Dá licença, Lívia. Eu não posso tomar água também? Eu moro aqui, eu não posso tomar água. Você pode dar licença, mano? Eu tô com sede. Você pode dar licença? Eu tô com sede e eu vou ficar confortável do jeito que eu quiser. Eu moro aqui. Você jura pro Deus se acha que você tá certa? Eu tô por favor, João. Você acha que a gente vai resolver nossos problemas assim? Bom, eu não olho mais pra sou mulher, tá? Primeiro, Simão, mas essa aqui conheceu uma porra. Não, como você quer que eu resolva isso? Tive que ter. Porra, rapido. Você vai mentir. Tá mentirando essas horas. Não, dependente, tá? Primeiro, de relance, você tá louco. Você pegou, olhou porque, mano, não tinha como... Mas como que eu... Mano, como que eu vou continuar a mensagem com você? Independente, mano. Eu continuo com você como agora. Como assim, cara? Eu tô falando que foi na maldade, mas... E aí? Aí, isso lá, velho. Eu continuo falar, Gil, chega aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela vai pegar, vai descontar e vai fazer alguma coisa. É, tá, é meu meu problema? Não, enfim, bom, tá bom. Não, beleza? Não é meu carro, você não entra mais, tá ligado? Porra, como a TG, hein? Eu não vou por você. Com ela, porque qualquer problema que eu for ter com ela, aí ela vai descontar uma situação. Pra mim, já tá na minha cabeça a situação. Você concorda com o meu problema com ela? Porque se não for eu, ela vai chegar aqui com você, vai chegar aqui do outro, pra ela fazer uma coisa... Depende, gente, não vem mais ninguém na minha casa. Acabou, estou estressado agora no meu momento. Estou falando aqui, o V.O., você olhou porque você viu o que era e você olhou na maldade. Não, não estou falando isso, estou falando. Pela situação, se fosse ao contrário, com a sua mina, você tentou com ela durante o dia, ela vem e faz isso. Você, inevitavelmente, ela fala, primo, sei que não tem nada a ver com você, sei que você não tem nada na maldade, mas não, me sinto mais confortável de ter você em casa, então, no menos em quando eu estiver namorando com ela. O que que eu faço, então? Eu não venho mais na sua casa? Por causa que é só a mulher cheia aqui e mostra o cu pra mim? A puta? Mostra a bunda pra mim? A mulher é sua, você tem que resolver um bagulho com ela, antes de resolver um bagulho comigo. Pô, o que eu tenho de culpa é isso? Gente, vai intimidar os vizinhos, mano. Os vizinhos? Vizinho o quê, mano? Você vem aqui e estrega a bunda na minha casa. Gente, estrega a bunda, saca a boca, Juliana. Você sempre olha. Ah, amor, não. Você sempre olha. Você também está na situação agora? Olha, Antônio. Eu não estou falando isso aleatório, entendeu? Ah, agora você vai dar um dia de sonso. Olha, Juliana, eu sou sonso. Você vem aqui... Firmeza. Aí depois de... Aí depois disso que ela... Aí depois disso que ela falou agora, que você sempre olha. Não, eu estou... Você só percebeu, velho. Presta atenção, eu não estou falando o que aconteceu, não. Mas depois dela falar isso, aí como que você quer que eu me sinta confortável? Eu acredito em você. Mas como você quer que eu me sinta confortável depois do que aconteceu e do que ela falou agora? Você já estou olhando para a bunda dela? Eu não, eu estou falando depois disso. A gente já foi para a praia, a gente já foi viajar junto, a gente já fez vídeo junto. E hoje eu estou olhando para a bunda dela. Você está me tirando agora? Você... Como que você quer que eu me sinta confortável? Eu olhei, mas eu tipo assim, pá, relança. Tipo, tum, pum. Eu já olhei, você falou, olha a minha bunda. Eu olhei... Mas você olhou. E eu não falei da minha bunda, eu falei do meu short. O short está onde? Está no seu peito? Não, não importa. Cabeça? Você olhou para você. Você vai ficar assim, olha aqui a minha bunda. Porra, você faz o quê? Você olha, depois você vai olhar para o lado, certo? Foi o que eu fiz, eu fiquei olhando o bagulho. Pelo amor de Deus, meu engraçado. Eu não vou colocar a roupa aí. Olha como eu acho engraçado, você olha para tantos lugares. Olha para cá, olha para cá. Vou te dar um zinho, olha para cá. Aí olha para cá. Obviamente eu já sabia de tudo, isso foi uma trollagem dupla para pegar o colombiano e vocês ao mesmo tempo. Olha como eu acho. Eu acho. Isso é para você aprender, você não quis zoar meu carro? Você não quis fazer um vídeo e eu não falei para você mais te zoar. Isso aí é coisa que mexe, cara. Isso é coisa de válvula, isso é coisa de válvula. Deixa eu te contar um segredo aqui fora. Não, olha, de verdade. Eu só não vou te expulsar agora, porque essa vizinha aqui já te odeia. Vai ver pornô, irmão. Você é mó tarado, nojento. Você é mó tarado. Você não pode olhar para mim.